Mano, como é que... Eles têm a buéxte. Corta bem com o passe. Falta marcada. A vantagem não deu certo. E aqui... Mas os gás estavam a buéxte para criar a equipe B. Estavam a buéxte. Que jogada linda! Ah, vou tripar. Vou tripar isso, espera. Desculpa em outro lugar.